A gente já falou várias vezes das fases que a gente passa nesse caminho e todos eles não levam um único ponto, porém cada um com seus desafios, cada fase com seus sacrifícios e cada fase também tem a sua beleza, entende? No início da jornada é muito gostoso, você aprende que a realidade é manipulável, que você cria a realidade, aquela história da cocriação, que você manipula a realidade para conseguir o que quer, lei da atração. Então, é uma fase bonita e a gente se empolga, nossa, que legal, eu consigo atrair coisas, consigo atrair pessoas, circunstâncias, dinheiro. É a primeira fase e muitas pessoas que entram nisso, inclusive a Rosilda postou no canal dela lá, que eu não assisti ainda, mas vou assistir essas duas aulas do Joel Gosnit, que fala do metafísico ao místico. Tem dois vídeos lá, o um e o dois, que é isso aqui que a gente está fazendo. A gente está saindo da metafísica, que é aquela ideia de manipulação da realidade para vir numa visão mais profundada, que é a visão de enxergar aquilo que é, como é, sem condicionamento e sem sombra. Então, a gente vai limpando, vai limpando. A gente começa a pensar assim, pô, não é possível que é só isso. Não é possível que é só essa metafísica aqui de acúmulo e eu continuo na mesma angústia, na mesma ansiedade e nada muda. Eu conquisto relacionamento e a ansiedade continua. Eu conquisto dinheiro, fama e a ansiedade continua. Eu conquisto tudo da promessa da metafísica e a ansiedade, a angústia, o sofrimento continua. Não, tem alguma coisa errada. Preciso ir um pouco além, velho. O que será que tem além? Daí cai Ramana, cai Krishnamurti, cai Joel Goldsmith na mão. Daí você começa, pô, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo o que esses caras estavam dizendo. Entende? E quando caiu o caminho infinito na minha mão, eu falei assim, agora o cristianismo para mim fez sentido. Antes não fazia. E quando eu liguei com o Advaita, eu falei, pô, agora fez mais sentido ainda. Porque ele fala a mesma coisa que todos os professores do Advaita. E quando você também liga com o Krishnamurti, que foi um dos primeiros, que eu já comentei aqui, que eu estudei ele desde faz uns sete, oito anos que eu estudo o Krishnamurti. Mas fala a verdade que só agora está fazendo sentido para mim o processo em si dele. De passar pelo processo. De viver o processo. De se autoconhecer nas circunstâncias. Só agora está fazendo sentido. Porque no Tantra eu aprendi que nós devemos meditar, focar a mente em Deus e a iluminação vem através desse foco, do trabalho, do esforço mental. Entende? Então, assim, aqui começam a aparecer algumas dicotomias. Algumas escolas falam de esforço mental. Outras escolas falam do mínimo esforço. E é onde a gente começa a ficar confuso. Só que eu percebo que esse esforço, ele existe. É o mínimo esforço do autoconhecimento. Porque não é fácil você estar no auge de uma crise iniciática, de uma crise psicológica, de sentimento, de emoção, de desejo, de ciúme, de inveja, e você não fugir daquilo. Tem que haver o mínimo esforço para você se manter naquilo. Porque se você não for forte psicologicamente falando, o que você vai fazer? Você vai fugir. Você vai arrumar uma maneira de encobrir aquilo. Você vai tomar um remédio, vai tomar um calmante, vai beber. Entende? Você não vai aguentar. Você vai querer mudar a situação, a circunstância, mas você não vai ficar com aquilo. Então, tem que haver, assim, uma perseverança, uma vontade de ir além, né? Uma disciplina. Senão, não acontece nada. O enfrentamento, né? Esse enfrentamento. Então, essa fase aqui que a gente está agora é onde a gente abre mão da metafísica, né? De mudar, de mudança na realidade. Porque você percebe que não leva nada a isso também. Outra remadilha. E até perigoso, porque a metafísica, muitas vezes, ela te torna, faz você tornar um escravo da... Porque você pega uma ânsia de acumular, de buscar, de melhorar, de ir atrás, de ir adiante, que você se aprisiona mais ainda. Então, a metafísica pode ser uma grande prisão. Eu acho interessante que a própria Helena fala isso nos livros dela. Helena Bravado fala que tem que tomar um cuidado. Porque, na senda, se você aprende a manipular essa energia mental e começa a utilizar isso para o ego, o ego vai ficando gigante. Entende? Então, quanto maior o ego, mais difícil é de ser dissipado. E a queda é muito maior também. E acredite, a gente acha que, em meio do caminho intermediário, não tem como ter uma queda. Tem que ter uma queda. A queda pode ser muito mais dolorosa. O próprio Jogô de Smith fala isso e a Helena também bate bastante nos livros dela. Porque se a gente atinge o nível de consciência e não assume isso, consciencialmente, a queda é maior. O sofrimento é maior. As dores são maiores. Às vezes, chega até a ser insuportável. E eu já passei por uma dor muito grande que eu achei que eu não ia suportar. Falei, caraca, o que é isso? Aonde eu me meti, entende? De chegar num estado assim e, sabendo das consequências, se jogar no abismo. É se jogar no abismo. Pra sair depois, é doloroso demais. Sabe? A consciência sua dói. Dói. E não é uma dor física. A dor consciencial é a pior que existe. Sabe? É torturante. É um verdadeiro inferno na Terra, sinceramente. Sinceramente. Eu pude experimentar isso. É coisa que eu até comentei aqui com vocês, né? Foi no retiro de silêncio. Eu achei que eu tava ficando louco. Entende? Ficando louco. Perturbado. A minha psique... Achei que eu ia ficar doido, sinceramente. Tão forte que foi a reação daquele conflito que tava sendo dissipado. Tinha que sair, entende? E o lugar que eu tava proporcionava isso. Uma limpeza mesmo. Eu nunca passei tão mal. Nunca fiquei tão doente. Uma pessoa que dificilmente ficava doente, entende? Fiquei doente fisiologicamente falando. Porque meu corpo tava expurgando. E psicologicamente isso foi muito mais doloroso. Porque eu me associava tanto com aquela culpa, com aquela dor psicológica. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado aqui. É no aspecto de se envolver com a metafísica e achar que você pode utilizar ela pra benefício próprio. Qualquer caminho que nos leve a isso vai ser bem doloroso. Então, depois disso, você descobre isso. Eu acho que essas dores também, eu acho que é necessário no caminho. Essas quedas do topo. Porque quando você tá no primeiro degrau, você cai e machuca o joelho. Quando você tá no topo, metade de um prédio, você cai e você rarraja a cabeça, entende? Quanto mais alto, maior é a queda. Então, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Que eu venho nas pesquisas minhas, nos relacionamentos que eu tenho. Eu fiquei desesperado, comecei a entrar em conversar com alguns amigos, com alguns confrades. E é isso que eu percebi. Sabe? Que é natural que isso aconteça. Essas recaídas. E é isso que eu acho que eu acho que é um prédio.